Fala galera, bem-vindos à segunda parte da segunda aparição do Insider, um dito controlador do mundo ou uma das pessoas de linhagem que governa o mundo, assim como ele se intitula. E se por acaso você não viu a primeira parte ou o começo dessa série, o link da playlist está aparecendo no card acima e vou deixar na descrição também. Então se você não assistiu, eu sugiro você assistir primeiro para não ficar boiando nas respostas aqui do vídeo. Então, sem delongas, vamos começar. Afinal, de onde a Rússia obteve sua tecnologia militar? Elas foram entregues e receberam ordens para não divulgá-las. Em termos de tecnologia técnica e psicológica, os Estados Unidos e Israel lideram o caminho. Foi isso que você ouviu no noticiário ou leu nos jornais? Onde há relações públicas, não há nada real. Israel será liquidado em breve. É um estado falido. Os Estados Unidos o seguirão. Em breve, seguindo meus padrões, segundo os seus, 20 anos se passarão. As manifestações na Geórgia foram dispersadas com armas mentais. Inclusive, se acreditarmos na mídia fornecida pela CIA. A palavra-chave é, de acordo com a mídia, cite, introduza, prove pelo menos uma tecnologia, russa. Os sistemas de mísseis antiaéreos SS-500 não têm análogos ou formas de superá-los atualmente. Completos com navegação por satélite, um laser superpoderoso em órbita. O que mais você acha que é o Hubble? Submarinos, defesas aéreas e infantaria robotizada. Como pode provar que não é um desenvolvimento de algum instituto de pesquisa? Pergunte algo que não se encaixa no algoritmo lógico e verifique você mesmo. Quando o maldito Bush vai parar de mandar nossos irmãos sunitas pro pós-vida? A guerra no Iraque não vai parar. Pelo contrário, é apenas o começo. Ela se espalhará pra outras regiões muito em breve. Como resultado da guerra, as armas obsoletas estão sendo descartadas e as novas estão sendo testadas em campo. Vocês não vivem no paraíso. Portanto, existe morte e tormento por toda parte. Não se esqueça que a Terra é uma colônia de alta segurança. Insider, o que você quer dizer com ameaça? Sempre há mais pessoas querendo poder do que o necessário. Criaturas ignorantes só podem ser negociadas por meio da força bruta. De quem ela pode vir? Daqueles que não cumprem a lei divina. O que você pode dizer sobre o manual de visualização remota por coordenadas? A energia que surge das vibrações dessa prática afeta corpos não treinados e pode causar câncer. Qual é a sua opinião sobre Gurdjieff e seus ensinamentos? Os ensinamentos de Gurdjieff estão desatualizados e não são mais adequados à realidade do século XXI. Então, quem usará a força bruta e por quê? A minoria com conhecimento versus a maioria ignorante para fins educacionais. Quais tecnologias você acha que mudarão o mundo de forma mais drástica em um futuro próximo? O rearmamento completo das Forças Armadas dos Estados Unidos até 2010 mudará o mundo de forma significativa. Que ondas, com exceção das ondas eletromagnéticas, existem? E em quanto tempo serão criados sistemas de comunicação fundamentalmente novos com base nelas? O cérebro gera ondas K. Sua decodificação criará a internet do futuro, com base no princípio telepático. Mas é claro que nem todos terão acesso a ela. Você pode se considerar um ser iluminado? Posso. Se sim, qual é a diferença entre você e, por exemplo, Ramana Maharshi em termos de qualidade e problemas resolvidos? Sou um praticante que resolve problemas em nível meta. Você é feliz? Não existe felicidade neste mundo, mas existem momentos de alegria e uma sensação de realização ao perceber o progresso no cumprimento de sua própria missão. Reflexões da verdade. Para que servem? Não existe significado para a vida no planeta Terra. Apenas razão. O cumprimento da missão é a eliminação da causa. A Ucrânia ocidental pertence a esse setor? A Ucrânia será dividida em dois estados independentes. Kharkiv se tornará a capital. Agora, na Ucrânia, existe uma série de medidas para filtrar a população. Os jovens são forçados a aprender ucraniano, fechando assim o caminho para o setor de língua russa. Do que realmente se tratam as canalizações? Comunicação com o inconsciente coletivo. As informações fornecidas nelas estão corretas? A maioria das informações em uma canalização é inadequada à realidade, pois não se aplica ao nosso mundo. Por que são dados a nós? E por que agora? É uma das ferramentas de controle. Um tipo de brinquedo que distrai. Com que finalidade as informações sobre a família El aparecem no mundo? É necessário aumentar o número de individualistas, mestres de sua própria vida. Essa é a ideia principal. Com esse objetivo, escolas de líderes estão sendo criadas em todo o mundo, para as quais o eu é mais importante do que nós. O tempo para nós ainda não chegou. Bem, o Insider vai desaparecer? Analisarei os tópicos desse fórum pelo tempo que for necessário para o meu projeto. Como já mencionei, meu projeto é a criação de um novo estado, que será governado por mim pessoalmente, por meio de figuras de relações públicas. Será um estado com representantes que falam russo e inglês. Não é racional para mim gastar meu tempo respondendo a uma ou duas perguntas de cada vez. Por isso, estou agrupando e aguardando um número suficiente de perguntas. Divisão da Ucrânia? Como? Há uma opinião de que a divisão será física, como resultado de um desastre ecológico no rio Dnieper. Essa opinião é verdadeira? Não. É muito mais fácil e econômico organizar outra revolução. Insider, você come carne? Eu não como carne. Como eu disse, a carne causa agressividade e impede o pensamento abstrato. Se a terra é uma colônia penal de segurança máxima, isso não implica que o significado da vida nela poderia significar reparar o motivo de eu estar aqui? Normalmente, os prisioneiros conhecem sua culpa e o artigo sob o qual foram condenados. Livre-se de todos os apegos e você poderá viver para sempre na terra. Você pode, mas não quer. Você será libertado. Onde e como posso me familiarizar com a convicção e o caso pelo qual fui condenado e sentenciado à prisão perpétua nessa colônia e por qual período? Embora esteja claro, se seguirmos a lógica, a existência da lei divina unificada, é óbvio que eu infringi essa lei, certo? Observe seu corpo. Ele é seu julgamento. Suas falhas são artigos. Veja a família em que você nasceu. É o rigor do regime. Mas, ainda assim, eu gostaria de saber qual foi exatamente o meu crime, a fim de poder tomar medidas para a minha rápida libertação dirigida. Estude a si mesmo, purifique-se e comunique-se com a única fonte, que lhe dará todas as informações exatamente como você é capaz de entender. Existe algum texto em que a lei divina única esteja formal e detalhadamente? E como se familiarizar a ela? A tábua de Hermes contém os princípios divinos básicos, mas eles são abstratos. A lei divina é inespremível em palavras. Seu sentimento só pode ser adquirido por meio da iluminação. Insider, como posso conhecê-lo pessoalmente? As vezes posso ser encontrado entre os transeuntes em pequenas cidades europeias. Osama Bin Laden é um membro de sua família? Você não diria que ele é fraco e indigno, diria? Osama Bin Laden é um personagem divulgado. 95% do que se sabe sobre ele é um mito. Quem exatamente dos personagens que conhecemos nesse mundo se tornará uma ferramenta nas mãos de poderes superiores? Quem exatamente é um detalhe sem importância. Há vários executores duplicados para cada tarefa responsável. Com que objetivo todos os povos eslavos e, em particular, os russos são destruídos? O motivo é o mesmo da época de Hitler. O material humano dos eslavos não é considerado competitivo. E por que deveríamos acreditar em você, quando, de acordo com suas próprias palavras, não deveríamos acreditar em nenhum daqueles que estão tentando criar um novo ídolo? No seu caso, o Um. Quem e com que placar será o vencedor do campeonato europeu de futebol? Olha a pergunta que o cara solta no meio do fórum, cara. Pra você ver que não tem só fanático por futebol no Brasil, né? O objetivo do futebol em si é drenar a energia das massas. Durante os jogos de futebol, hockey, basquete e outros eventos de massa, as pessoas são exploradas emocionalmente. Os sorteios pagam todos os custos de organização. O vencedor é calculado por um computador com base nas apostas. O objetivo dos sorteios é legalizar a movimentação de grandes somas de dinheiro pra organizar as mesmas revoluções em nosso cenário. Que detalhes você pode fornecer sobre o 4 de outubro de 2008? Não há detalhes que você precise saber. Tudo já foi decidido. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês souberem o que aconteceu em 4 de outubro de 2008, por favor, deixe aí nos comentários porque eu não faço ideia. Ainda tem mais perguntas pra serem respondidas, então vai ter a continuação. Não se preocupem. Em breve eu já lanço pra vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E se não conhece nossa área de membros, Relógio do Criador Premium. Lá tem mais de 300, acho que já tá beirando os 400 vídeos, com várias séries super interessantes. Essa semana eu pretendo colocar mais um episódio da série nova, Quando os Sobreviventes Atlantes Acordaram, que fala exatamente do que aconteceu depois do reset, sobre as datações, das evidências arqueológicas, as ferramentas tecnológicas do passado, e várias raças como os Etruscos, Catars, Tartaros, Incas, Egípcios. De uma forma que você nunca ouviu antes, tenho certeza. Toda semana eu coloco vídeo novo lá, e também tem os vídeos do Edu, do canal Yeshua. E por 36,90 você vê essa e todas as nossas séries desde o início do canal. Então, se você chegou recentemente no canal, como eu falei no começo, vou deixar aqui aparecendo a playlist completa dessa série, e também esse outro vídeo aqui, para você continuar aqui conosco no canal A Chave Mestra. Muito obrigado e te vejo no próximo. Até mais.